Fabiano trabalha como entregador. A moto é o principal instrumento de trabalho dele. Há dois anos, ele sofreu o primeiro assalto. Em 2017, era ali na região do Garavelo, tinha saído de uma entrega, parei para almoçar. Às 11h10 da manhã, quando eu tinha parado para olhar se eu tinha outra corrida para fazer, o indivíduo chegou, pôs arma em mim, me rendeu e levou a moto. Há cerca de 15 dias, ele foi vítima mais uma vez. Fabiano estava entregando um sanduíche na Avenida Emumas, no setor Santos Dumont, em Goiânia. Mas o cliente demorou demais a buscar. Fui surpreendido por dois indivíduos, que chegou armados e me levou o veículo, a moto. Tive esse azar do cliente demorar e ladrão é oportuno. Se der brecha, eles roubam mesmo. E essa é a pura verdade, bandido é oportunista e ladrão de carro ou moto está sempre atrás de uma chance para agir. A boa notícia é que o número de roubo de veículos caiu 45% no ano passado em Goiás. Em 2019, a tendência de queda continua. A quantidade de veículos roubados caiu 53% nos dois primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2018. O problema é que a queda se refere principalmente ao roubo de carros. O número de motos roubadas ainda é alto. O mercado de seguros em Goiânia sente o reflexo do que acontece nas ruas. Nesse ano, os seguros de carros estão mais baratos. Nós temos estudos, inclusive, que indicam que no mesmo período de janeiro e fevereiro desse ano, comparado com o igual período do ano anterior, os seguros estão entre 6% e 8% mais barato em média. Por outro lado, aumentou a procura por seguros de motos. As motocicletas hoje, elas são um público muito importante para o mercado segurador. Vale lembrar que a seguradora, na hora de precificar e de aceitar esse risco, ela leva em consideração uma série de variáveis. O perfil do condutor, onde ele mora, a cilindrada da motocicleta, o valor dela de mercado, o tempo de utilização. Fabiano não teve a sorte de ter a moto segurada. O veículo que ele usava no dia pegou emprestado de um vizinho. E além da moto, os bandidos levaram o celular e os documentos. Eu tenho que pagar, vai sair do meu bolso. Arcar com as despesas de documentos. Mas enfim, né? O Goiânia está perigoso.